A Prefeitura de Governador Valadares desapropriou parte do terreno que dá acesso ao campus da Universidade Federal de Juiz de Fora na cidade. O procedimento foi formalizado por meio de um decreto municipal assinado pelo prefeito André Merlo, do União Brasil. A reportagem fala sobre isso. O terreno fica nesta área rural, a quase 5 quilômetros da região central de Governador Valadares, e tem 1 milhão de metros quadrados. Mas a parte desapropriada pela Prefeitura corresponde a quase 40 mil metros, as margens da BR-259. Para o diretor-geral da Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus GV, a publicação da medida é positiva para a instituição. Esse é um passo importante para uma possível retomada de uma obra que já está paralisada há aproximadamente 10, 11 anos, mas que é uma obra de grande complexidade, que depende de um volume expressivo de recursos financeiros, bem como de uma análise de viabilidade técnica, econômica e ambiental que está sendo feita a nível de reitoria. Então, nossa reitoria instituiu uma comissão que está fazendo essa avaliação, que está fazendo esse estudo de viabilidade, que vai ser encaminhado para o nosso Conselho Superior, que fará a deliberação final. O decreto publicado na semana passada detalha que a desapropriação foi amigável ou judicial. O texto ainda destaca que o procedimento se dá em razão da implantação de uma nova rotatória na BR-259 para o acesso do campus. A publicação ainda garante que as despesas da desapropriação vão correr a conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente. A Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, tem 10 prédios alugados. Um deles é aqui no bairro São Pedro e tem cerca de 13 mil alunos. A instituição ainda informou que com uma possível unificação, o benefício seria maior. Nós estamos aguardando o resultado dessa comissão que está fazendo esse estudo de viabilidade. Esse estudo, ele tende a apontar para uma melhor forma de alocação dos recursos. Adianto que hoje os recursos não são suficientes para a construção de um campus. Temos a expectativa de que parte do recurso a ser disponibilizado na repactuação da Vale possa ser aplicado aqui em Governador Valadares. E aí sim, somado ao recurso que o governo federal já disponibilizou, poderíamos ter a construção de um campus unificado.